O que é isso? O que é isso? É escanteio pro Flamengo Cobrança na direção do Ayrton De cabeça, ele sobe É... David impacta o jogo no Maracanã David Jogo empatado no Maracanã 1 a 1 Isso é a última rodada do Brasileirão 2009 Cobrança na entrada da pequena... Goool Angelim Angelim Flamengo 1 para o Grêmio Brilha extremamente 2 a 1 Obrigado.